Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera, estamos eu meu personagem e hoje galera estamos aqui com a nossa série iniciantes, no último episódio a gente tinha feito aqui como chocar o ovo né, no caso fazer incubadora e cara dá uma olhada na águia aqui ó, tá vendo? Ai filha da mãe, o que que é isso cara? Olha onde é que ela foi pousar velho, tá de brincadeira que ela foi pousar em cima, no negocinho ali que faz comida cara, deixa eu chamar ela para cá, porque se eu acender aquele negócio ali, ele vai, ele vai queimar ela, vai matar ela, vem cá corre aqui, vem, 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 vem com o tio, vem com o tio metralha, isso aí, fica aqui fora, fica aqui fora, não quero você perto de mim tá, fica aí fora que você tá dando muito trabalho menina. Então galera, é o seguinte, a gente vai estar fazendo hoje um sistema bem interativo, primeiramente o pessoal tinha falado para mim, metralha, como é que faz kibble metralha? Cara, mas antes de fazer kibble, a gente precisa estar mostrando para vocês os outros itens, como assim metralha? Tem mais coisa para fazer? Sim cara, vocês tem que estar secando a carne, tem que estar fazendo a carne seca. E hoje, para estar fazendo a carne seca, nada mais do que justo, eu ensinar para vocês. Primeiramente, vocês vão precisar dessas geladeiras aqui, ó, geladeira, aquelas, é, vamos dizer assim, a primitiva, né? Vão precisar de óleo, o óleo, como assim metralha? O óleo, você vai conseguir, no caso o petróleo, né? Você vai conseguir no gelo, no lugar onde tem gelo. Vocês vão conseguir na beira da praia e tal. Se alguém tiver dúvida e não souber onde é que consegue, me avisa que eu vou atrás e mostro para vocês. Mas é fácil, é só você ir no gelo, vocês vão ver pedra de óleo. Ou no fundo do mar também, você vai conseguir. Então, ó, eu já deixei meio que abastecido, galera. E o principal, vocês vão ter que pegar a prime. Prime, eu recomendo vocês estarem pegando a prime de um, de um bicho. É, no caso, é o bronto, ele da prime. A girafa da prime. O estegossauro da prime. Então, esses bichos você consegue prime. Mas para que metralha prime? Prime era necessário para quê, cara? A prime era necessária para isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui o código, porque eu não vou atrás não, cara. Eu vou ser um pouco mais rápido. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos fazer o código aqui, ó. Vocês, quem quiser copiar o código, copia. Se quiser fazer no... no sistema aí do seu jogo, aí vocês podem estar fazendo. É o número 254... 252, desculpa. É a prime crua. 252, prime crua. Pronto. Já estou com 50 carne nobres aqui. O que que eu faço? Eu vou no grill, né? Coloco todas elas no grill. Pronto. E ligo o grill. Só que, como ela não está no meu inventário, ela demora 2 minutos para estragar ali e 2 minutos aqui. Quer dizer, é muito rápido para estragar. Então, no caso, metralha, se eu tenho a fogueira normal, não tenho o grill, como é que eu faço? Também dá certo. Só que a fogueira normal, você tem que deixar o bicho próximo, tá? E ir jogando as carnes aos poucos, né? Para você estar fazendo. Então, tem 2 minutos, ó lá. Já fizemos um tanto, ó lá. Já dá para me jogar mais um pouco. Ele vai fazer outro tanto. Ele vai fazendo de pouco em pouco. Não faz tudo de uma vez, ó. Fez 12 carnes, tá? Vamos lá. Vamos esperar fazer mais um pouco aí para a gente estar colocando todas as carnes. O pessoal tinha falado assim, metralha, faz o vídeo um pouco mais rápido, tipo, corta o vídeo, dá para ser um pouco mais interativo. Cara, mas eu prefiro fazer assim o passo a passo para vocês verem que o negócio não é tão simples assim. E qual a finalidade de assar a carne? Vocês vão ver. Porque o óleo junto, o petróleo junto com a carne dentro daquela geladeira, ela acaba fazendo a carne seca. Ela não sei qual tipo de fundamento, não sei o que ele libera, o que solta lá, não sei, cara. Eu sei que o negócio é show de bola. Acaba fazendo carne. Ó, fizemos 30, tá? Agora o que a gente faz? A gente vem aqui, abre aqui e divide. Eu vou dividir a carne aqui. Vamos dividir em grupos de 4, é isso? Beleza, vamos lá. 4, 4. Beleza, galera. Ah, eu já dividi aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar as minhas carnes aqui. Vou colocar mais outras aqui. Beleza. Vou colocar outra aqui. E vou colocar o resto aqui, pra ficar mais fácil. Vou dar um transferial aqui e pronto. Já tá tudo aqui. Quanto tempo demora pra secar a carne, metralha? Uma hora, galera. Infelizmente, junto com o petróleo e a carne nobre. E o fósforo, pra que que serve? O fósforo serve pra tá ligando a geladeira aqui, ó. Tá ligado? Ela liga, tá? E vai ligando. Só que demora uma hora pra tá fazendo nossa primeira carne seca. Então demora um pouco. Quer dizer, você pode tá colocando várias geladeiras dessa, tipo, pra tá indo mais rápido, né? Então, depende muito também do que você vai fazer. Olha lá, ele demora 7 horas pra tá estragando. Então, quer dizer, dá muito tempo. Quer dizer, 7 horas é muito tempo pra tá fazendo a carne seca. Então, pra fazer a carne seca, ela vai ficar dessa forma. E agora, galera, eu vou mostrar ela depois de pronta. A carne seca já pra vocês. Eu vou tá respawnando aqui, que eu acho bem mais fácil eu tá respawnando pra vocês. E mostrando como é que ela fica. Por que que a gente precisa de carne seca? Tanto faz ou a carne seca ou a carne normal. No caso da carne de bicho normal, tipo assim, não precisa ser a carne nobre. Você também consegue tá fazendo ela seca. O mesmo procedimento. Óleo, né? O petróleo junto com a carne assada. Eu tô meio aqui olhando, galera. Eu tô procurando aqui os itens que eu preciso. Porque, às vezes, é difícil, cara. É uma lista imensa pra tá procurando. É tanta coisa pra tá procurando que a gente acaba não achando tudo. Mas, eu vou tá deixando o link atualizado na descrição do vídeo pra vocês estarem procurando. E falando, ó, metralha eu achei. Achei bacana o item aqui e tal. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não achei, cara. Eu tô na procura aqui. Deixa eu ver. Tá, beleza. Eu tô achando. Temos a... Aquilo vai tá saindo no próximo vídeo, galera. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Vamos ver se já secou alguma, pelo menos. De repente, possa ser porque eu tenho aumentado o sistema do servidor. Ele vai mais rápido. Mas não vai não, cara. Eu acho que não vai não. Vai ter que ser desse jeito aí mesmo. Vai demorar um golinho aí pra vocês verem carne seca. Então, eu prefiro já tá respawnando a carne seca. Pra ficar mais fácil, tá? Então, vamos lá. Ó. Opa. Deixa eu sair daqui. Eu vou respawnar a carne seca aqui pra vocês verem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza. Galera, ó. O número da carne seca. Normal. A carne seca. A carne de qualquer bicho. A Prime. A normal. É o 297. Tá? 297. Pronto. Carne normal. Agora, vamos na Prime. Ó. Prime Meat Jack. Que, no caso, é 298. Aí, você vem e... Opa. Deixa eu voltar pro jogo aqui, que às vezes buga ali. Pronto. Beleza. Agora, vocês vão ver, ó. Temos aqui, ó. A carne nobre. A carne normal, no caso, ó. E também temos a carne nobre. Que é a carne da Prime aqui. O que a gente vai fazer aqui? Quando a gente fizer a primeira carne seca, ela vai aparecer dessa forma aqui dentro da geladeira, ó. Tá? Independente. Sendo aquela carne normal ou sendo essa daqui. Então, galera. Basicamente, o vídeo de hoje é isso aí. É pra estar explicando pra vocês como que faz, né? A carne seca. Pra vocês entenderem. O óleo, vocês vão conseguir. Esse petróleo, vocês vão conseguir no gelo, tá? Ou uma bolha, né? Que nem tava explicando ali, ó. Dá uma olhada ali, ó. Quer ver, ó? Olha lá. Uma bolha espessa de petróleo não refinado. No caso, ela é uma bolha. Então, ela sai dentro do mar também. Se você entrar dentro do mar, você consegue estar achando. Só que vai demorar um pouco pra sair as carnes nobres aqui. As carnes secas. Então, galera. E aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Tem mais carne aqui, ó. Entendeu? Tem mais carne aqui. Eu posso estar... Opa, deixa eu desligar isso aqui. E na fogueira comum, metralha, dá pra fazer? Sim. Como vocês vão ter pouco espaço, poucas coisas pra estar mexendo aí, vocês vão ter que fazer na fogueira normal. Então, vocês têm que... Que nem eu falei. Coloca o bicho do lado de vocês e vai jogando a carne. Porque, querendo ou não, a carne... A carne... No caso, a carne nobre, ela acaba estragando muito rápido, cara. Ela acaba estragando muito rápido. Então, isso daí acaba te prejudicando. Então, galera. Aquele likezinho maroto, aquele favorito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas, como eu disse pra vocês, a série Iniciantes, ela vai focar mais no tutorial. Não vamos focar tanto nos gameplays. É, tipo... Vamos domesticar bicho também como oficial. Isso daí, a gente utilizando a Prime e vendo como que já vai fazer. E depois, eu quero que vocês mostrem pra mim o seguinte. O que vocês fizeram, tá? Mandem pra mim prints, mandem fotos que a gente vai estar fazendo e mostrando a tua base, beleza? Então, valeu. Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês.